Obrigado, moço! Sara, eu não acredito não, Sara. Não acredito que você foi e recebeu a pizza do entregador nesse traje aí não, Sara. E o que que tem? O que que tem? Agora eu sei porque, entendo muito bem. Porque às vezes eu tô aqui, é o entregador de hambúrguer perguntando se vai querer alguma coisa hoje. É o entregador de churrasco, é o entregador de pizza. Também decidi tá aí, Sara, qual entregador que não faz um esforço de não entregar as encomendas, Sara. Ô, besteira, meu amor, a gente tem que fazer por onde os entregadores sentirem prazer de vir fazer uma entrega pra gente. Ô, besteira, tem que fazer a alegria deles pra eles quererem voltar mais vezes. Agora eu entendi o porquê que as entregas não são mais demoradas. A gente liga que em pouco tempo as entregas tão chegando. Meu amor, se vai querer comer ou vai ficar falando? Bora! Rapaz, mas eu já vi que... E eu ainda ganhei desconto, viu? Desconto? Pois pode parar com isso aí. Eu prefiro pagar a cara do que ver você recebendo os entregadores dessa situação. Ô, besteira, meu amor. E enche a boca de pizza que você esquece do problema.